Ai, opa, opa, o que é que a gente caiu no talher aqui na cozinha aqui, ó, aqui, olha aqui, tem uma porta aqui Que que é isso daqui, meu Deus? Tá, eu não sei o que que tá acontecendo, cadê ele? Eu não sei, será que ele tá atrás dessa porta aqui? Turzinho, ei, Turzinho, cê tá aí, Turzinho? Bom, eu vou começar a fazer uma oração antes de abrir a porta Que que é isso? Opa, ele vai desmaiar, opa, ele desmaiou Calma, opa, é só um jogo, é só um jogo, não precisa ficar nervosinho não, pô, vamos Vamos ficar de boa, bora? Ficar de boa? Sai pra lá, vai Ai, ai Ficar de boa nada, você me aguarde, eu vou me vingar Como é que é? Ai, 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 eu nunca mais, eu nunca mais, eu nunca mais venho com você pilotando não, pai Meu Deus do céu, meu Deus, onde você aprendeu isso? Calma, 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 pô, eu fui treinando e eu consegui sim, eu fiz aulas de pilotagem de helicóptero, cês tão achando o que? É, fez como? Só se for no videogame, que nem nós, pilotos assim Não, 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 enfim, já chegamos, tá? A Bru, a Babi e a Neném, elas tão vindo no outro helicóptero, porque mulher, né? Cheio de bagagem Lógico, eu nunca vi isso, leva um monte, um monte, um monte de mala, parece até que ia morar lá na Nova York, lá Mas, opa, é, o Turzinho, ele não quer falar, ele tá até emburrado, ó, porque ele não queria vir embora Eu falei que ele não queria vir, ele queria ficar lá com os amigos dele do zoológico É, eu tô percebendo isso daí mesmo, Turzinho, você vai ficar fazendo essa graça ou o quê? Como é que vai ser? Tá bom, então já que vai dar chá de mudo, pode ir indo lá pro quarto, tá? Pode ir entrando pra dentro de casa já, tá bom? Que eu já vou, já como eu, pode ir indo lá pro quarto Tá de brincadeira, e aí, segurança, tudo bom? Como é que foram as coisas aqui? Opa, é, ocorreu tudo bem, Suárez, tudo bem Eu até queria ver com o senhor, se o senhor teria a possibilidade aí de me liberar uma folga, uns 2, 3 dias aí Então, segurança, folga, a gente não tinha isso no contrato, né? Mas, tudo bem, você pode tirar uma folga assim Pode pegar só as coisas lá dentro, pode pegar esses 3 dias aí de folga, tá? Ô, Suárez, muito obrigado, mas, ó, eu não vou pegar, não preciso pegar nada não, tá tranquilo aqui Eu já vou sair aqui mesmo aqui, tá de boa, relaxa Mas e suas coisas aqui, tá lá dentro? Vamos lá, vamos lá, gente, você vai comigo, vamos lá É, é, não, melhor não, melhor não, melhor não, tá tudo certo já Muito obrigado por terminar a folga, tá? Parece que ele não quer entrar lá dentro de casa não, aí, você quebrou meu videogame, né? Foi isso? Não, garotinho, não, não Tá tudo certo lá dentro? Não, tá, tudo certo, Suárez, tudo certo, tudo certo, tudo nos seus mesmos detalhes Então tá bom, tá liberado, tá liberado, tá liberado, tá? É, tá estranho isso daí, hein, pai, tá estranho Se eu for tentar ligar lá meu computador e ver que tá errado lá, você sabe que foi ele, né? Não, não vai ter nada não, bom, enfim, vamos Eita, pai, o que é isso? Oxi, você ouviu o barulho? Eu ouvi, né, eu acho que o seu irmão aí tá entrando naquela fase rebelde de bater a porta, né? Você viu a altura que foi? Vem, vem cá Ih, olha lá, ó, derrubou Ô, pai, ele bateu de novo a porta? Não, peraí, não, agora ele já tá de brincadeira Ô, Turzinho, o que você tá batendo a porta aí toda hora? Você tá achando o quê? Hein? O que que... Ele tá de brincadeira, não é possível, não Ô, pai, mas tá vindo do quarto que ele... Que ele tava... Do seu quarto Será que ele foi dormir lá no seu quarto? Eu não sei, ele deve tá fazendo graça, vem pra cá Deve tá fazendo graça, porque não é possível, não Ô, Turzinho, eu já falei pra você Não ficar Uai, mas não tem ninguém aqui? Cadê ele? Ih, será que ele tá brincando de esconde-esconde? Não, acho que não é hora de brincadeira, não Cadê? Turzinho, vem aqui, Turzinho Cadê? Vem cá Cadê o seu irmão? Não é possível, ele deve tá no banheiro Deve tá aqui Turzinho Ai, opa, opa O que é que isso? Caí no talher aqui na cozinha Aqui, ó Ali, ó Eu tava ali na cozinha Eu passei ali com uns negócios ali Com umas panelas também O que que é isso? É o seu irmão jogando as coisas no meio da panela? Cadê? Aonde que foi que caiu esse negócio aí? Ali, ó Bem ali na frente, ali, ó Ele tinha Tava caindo aí Esses negócios aí Talher aí Eu não sei o que que foi, não É Não, não é possível, não Tá de brincadeira Ô, pai, tá vindo aqui do seu quarto Ó, o barulho Não é daí, não Tá vindo aqui do quarto Aonde que tá vindo do quarto? Pera aí Cadê? Vem cá Da onde? Da onde que é? Daqui de... Pera aí, ô, ô, cãozinho Eu acho que eu tô começando a ficar com medo Que barulho é esse? Vem pra cá Ô, pai, eu que tô ficando com medo Porque tá ficando estranho Que barulho é esse? Se não é o Turzinho Cadê o Turzinho? Cadê o Turzinho? Esse barulho tá estranho, cãozinho Ô, pai, mas... Eu já sei, já Eu já sei Ele tá fazendo graça comigo Ele tá dentro do seu closet ali, ó Certeza Não, ele deve estar mesmo Ele tá fazendo graça aqui dentro Aqui, ó Vai, Turzinho Chega de graça Para Para Ué, cadê ele? Ué Ué Tava vindo daqui Cadê ele? Ué, mas pera aí Parece que tem... Pera aí Tem alguma coisa aqui Ô, pai, tem alguma coisa Atrás de se pôr aqui, ó Eu tenho... Ai, ai, que é isso? Ô, ô, cãozinho O que foi, cãozinho? Eu não sei, eu não sei Eu caio aqui embaixo aqui, pai Ô, aqui, tem uma porta aqui Ô, cãozinho O que você tá fazendo aí embaixo? Volta aqui pra cima Meu Deus do céu Que negócio é esse? Volta pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver ali O que que tá acontecendo ali? Eu não sei, pai Tem uma porta ali Tem um negócio ali O que que é isso daqui? O que que é isso daqui, meu Deus? Eu que não vou Eu que não vou entrar ali dentro, não Eu não vou entrar ali, não Oxi Ô, pai, vai lá Você é mais corajoso Você é... Você é... Você é maior Você é maior Vai você Eu não vou, não Não vou Nem... Não vou Não vou entrar aqui dentro desse negócio, não Ah... Então Cadê... Cadê o meu irmão? Cadê ele? Aquela porta ali tá trancada Como é que a gente vai descobrir onde ele tá? Eu não sei Pera aí, cãozinho Deixa eu pensar Ô, pai Tá demorando muito você pensar E se a gente... Pera aí, eu tive uma ideia E se a gente tentar colocar uma câmera lá embaixo? Ô, cãozinho Não tem como colocar uma câmera ali embaixo Porque a câmera, ela vai ficar parada Ah, é verdade Verdade Mas... E se a gente... Ó Pera aí, eu tenho uma ideia Eu tenho um carrinho E se a gente colar a câmera no carrinho? E tenta jogar lá embaixo Aquele lá que você apostou corrida lá aquele dia? Eu acho que... É, pai É aquele lá mesmo Tá, pode ser então Vamos lá Vamos pegar essa câmera E vamos pegar esse carrinho E jogar ali Porque eu que não vou descer aqui embaixo Pra ver esse negócio de porta, não Que porta é essa, gente? Dentro do meu closet Ô, pai Deve ser assombração Não é possível, pai Eu não sei o que que é Mas... Vamos lá Vai lá preparar esse carrinho Vai lá buscar lá Busca o carrinho e a câmera, hein Tá, deixa comigo Eu vou pegar Caramba, velho Enfim, deixa eu ajudar Eita, esse barulho Tá ficando estranho Deixa eu ajudar ele lá Eu que tô ficando com medo agora Ô, cãozinho Você acha que vai funcionar esse negócio mesmo? Ô, pai Eu acho que vai, né? Tá vendo a imagem aí da câmera aí? Vê se tá vendo Tá, tá Tá saindo aqui Tá, então eu já vou Vou entrar com ele aí Dentro aí Vamos ver, né? É, vamos ver, né? Porque eu tô bastante curioso Seu irmão sumiu E até agora nada Até agora nada, pô Cuidado aí Cuidado aí Não é pra você entrar, não Cuidado Tá, eu vou dar um aceleradão agora aqui Pra ver se ele passa ali Sem rasgar Eu gosto da roupa É, então acelera esse negócio aí Ai, 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 ai Aí, pai Passou, passou, passou Aí, pronto Acho que a gente conseguiu entrar Mas eu só tô vendo parede aqui Lógico, cãozinho Você tem que virar esse carrinho aí Vira esse negócio aí Pra você ver melhor aí Esse negócio Ah, agora eu tô vendo Ô, pai Você tá vendo o que eu tô vendo aqui? Essas manchas no chão aqui Ó, eu vou passar pela porta agora Olha aqui o tanto de manchas Se nós seguir tudo isso daqui Não, onde que Ô, pai Olha isso Cãozinho Eu tô vendo também Que negócio é esse? Olha isso Você tá vendo Parece que é uma porta Tenta bater com o carrinho Pra ver se ela abre Tá, tá Eu vou tentar Mas eu acho que não vai abrir não Deixa eu ver Não tá abrindo não Eu tô batendo lá Mas não tá abrindo não Tá vendo? Você tá vendo aí? Eu tô, eu tô Só cuidado Que você vai quebrar a câmera assim Se você continuar batendo Cãozinho Para com isso Tenta Será que não tem áudio Nessa câmera Pro seu irmão tentar ouvir nós não? Não, pai Não tem Não tem isso daí Não tem Eu acho que a gente vai ter que descer Tá, então Deixa o carrinho parado aí Filmando essa porta E a gente vai descer agora Deixa ele aí parado Tá, então vamos descer Aí, vamos pegar então Já deixa eu colocar isso daqui aqui em cima Vamos descer lá Porque tá muito estranha essa porta Tá mesmo Tá mesmo Eu nem sabia que existia esse lugar aqui na casa, pai Se fosse pra esconde-esconde Eu já era me esconder lá É, ia sim É, mas agora não é hora disso não, tá? Porque tá estranho isso daqui É, pai Mas Desce você primeiro aí Porque eu não sei se eu vou descer não Você vai descer sim, vem Caramba, caramba Ai Cai, cai aqui Segura, cuidado O que é isso? Tem pegada aqui, ó Tem pegada Pai Olha O que que tem aqui? Que negócio é esse? O que é isso daqui, cãozinho? Eu não sei Eu não sei Mas Olha ali Dá pra ver por baixo da piscina Calma, calma Calma, calma, calma Seu cabelo ficou laranja aqui embaixo, pô Ah, mas Que 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 negócio é esse aqui debaixo? Eu tava nadando com isso embaixo de mim Calma aí, calma aí, calma aí, cãozinho Que negócio é esse, pô? Que 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 é isso daqui? Tem Tem até cruz ali Tem negócio de boneco Tem Tem sangue Isso aqui é sangue? É isso? Ô, pai Eu tô ficando com medo Eu acho melhor nós sair daqui E E E E essa porta aqui? E essas manchas no chão? Olha tudo isso daqui Eu Eu acho melhor nós ir embora daqui Eu acho melhor nós ir embora Eu não quero ficar aqui não Ó, tô todo arrepiado Arrepiado Né? Arrepiado que fala É arrepiado, mas Que negócio Olha isso aqui, ó Tem Caramba, caramba Ai A porta tá abrindo sozinha, pai Olha ali, olha ali Tá abrindo sozinha Ai Ai Eu vou me esconder aqui do lado Eu vou me esconder Essa porta não abre aqui não Essa porta não abre Não, calma, calma, carozinho Deve ser o vento do ar-condicionado ali Deve ser o vento Que isso, que isso Sai pra lá, sai pra lá Eu acho que é o vento, carozinho Ô, pai O vento forte assim Pra ficar abrindo a porta desse jeito E esses negócios aí de baixo Que tá dentro da piscina Olha ali dentro Tem uma boneca sem olho Tem um urso ali todo cortado Tem uma faca Tem umas manchas ali dentro da piscina também, ó Tem uns negócios sorridentes olhando pra nós Isso daí não é normal não, pai Eu tô ficando Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou desmaiar, hein Tá me dando já uma tontura aqui, ó Eu acho que eu vou desmaiar Não, calma, 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 carozinho Calma, ó Paz, 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 ó Respira, respira, respira Respira, tá bom Respira Eu também já tô ficando meio assim Que esse negócio É um local bem diferente Isso daqui E aquela porta não para de abrir É o vento, é o vento Certeza Tá, pai Tá Aquela porta Mas cadê o turzinho Ô, turzinho É você que tá aí Sai daí Da onde você tá Cadê você? Turzinho Calma, calma, calma Calma Ô, pai, mas por que calma? O turzinho, cadê ele? Ele sumiu Eu tô com medo Ele sumiu Eu não sei onde ele tá Eu não sei o que que tá acontecendo Cadê ele? Eu não sei Será que ele tá atrás dessa porta aqui? Turzinho Ei, turzinho Você tá aí, turzinho? Turzinho Que isso, pai? Que barulho é esse? Eu não sei, calma Turzinho Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui de algum jeito Eu tô tentando abrir isso daqui Cadê? Turzinho, você tá aí, filho? É, turzinho Aparece Para de graça A gente sabe que é você Calma, a gente não sabe se é ele Deixa eu ver Esse negócio aqui não abre Que é isso? Que é isso? Ai, meu Deus do céu Corre, calma Corre, calma Ai, minha maria Tira nós daqui Meu Deus Vai, vai Dá pezinho Dá pezinho pra eu subir Vai, vai, vai Sobe, calma Sobe aí, sobe aí Você vai rápido, rápido, rápido A gente vai precisar de ajuda Rápido, rápido Vai, vai, vai Meu Deus do céu A gente precisa sair daqui A gente vai ter que dar um jeito Ai, caramba, caramba O barulho tá vindo dali, ó Ô pai, eu não fiquei nem ferrando Eu não vou voltar pra ir tão cedo Ô meu Deus Não Vamos pedir ajuda Bora, vem, vem, vem Calma, vamos pedir ajuda Bom, muito obrigado então, né Eu espero que vocês tenham prestado atenção Então é isso Como eu expliquei Tá acontecendo todas essas coisas aqui na minha casa Por isso que eu chamei aí a polícia Pedi pro meu filho também chamar vocês aí da FBI Pedi também aí pra vir o padre Porque eu não sei exatamente o que é E eu quero saber qual de vocês aí Quem de vocês aí Pode me ajudar nessa situação Eu quero, ô dona policial Como que funciona esse caso Eu preciso muito O meu filho, ele tá desaparecido Ele tá desaparecido dentro dessa casa Eu preciso de ajuda, pô Ah, o senhor Mas só que não vai Não vou poder ajudar o senhor Porque em caso de desaparecimento São 24 horas pela lei E não faz nem 12 horas Que essa criança sumiu E você também tá confundindo O trabalho da polícia Falando de assombração Seu filho fez uma ligação aí Não tem sentido nenhum Então a gente vai tá se retirando do local Mas assim você não vai me ajudar Você, a sua obrigação Você é uma policial Você tem que ajudar eu A procurar o meu filho Ele tá preso lá dentro Eu não sei Se ele sumiu É isso que você deveria fazer, pô E o que o senhor deveria fazer É abaixar a bola Se afastar da corporação aqui E falar mais baixo Senão eu vou ter que prender o senhor Por desacato E você fez a gente perder tempo aqui É perda de tempo policial Com licença Então tá bom Então pode ir embora Então o senhor Os senhores aqui Os senhores detetivos Por favor Eu preciso da ajuda do senhor É, por favor Já que a polícia não vai ajudar, né Vocês aí tem como ajudar A gente encontrar o meu irmão E descobrir por que tá acontecendo o barulho Lá na casa Senhor, ó O negócio é o seguinte É esse trabalho aqui Não é do FBI, tá Esse trabalho aqui Como é um trabalho Que o garotinho vai explicar pra nós aqui O que deu de entender Esse trabalho tem que ser feito pela perícia E não pelo FBI, tá Então a gente perdeu tempo vindo aqui Então a gente vai se retirar É o quê? Mas a nossa casa tá com problema Vocês deveriam jogar o pozinho ali Esfregar com o espanador É, procurar digitais Igual na série lá Não, não, garotinho Você tá assistindo muito filme Aqui é vida real Então a gente não pode fazer esse tipo de trabalho, tá? É, entre em contato com a perícia E eles poderão resolver o seu problema Não, relaxa, cãozinho Relaxa aí Pelo jeito Você, a polícia Todo mundo aí, né Não vai ajudar Então vocês podem se retirar, tá bom? Pode ir embora aqui então Já que não vão ajudar Tá de brincadeira mesmo Ô, pai, e agora Quem vai ajudar nós? O padre? É ele? É ele por acaso Que vai ajudar a gente? Não, não acredito Ele não tem Nem arma, pai É contra o O que tiver aí na nossa casa Como é que vai ser? Calma, cãozinho Deixa eu falar com ele Calma Ô, senhor padre Tudo bom? Ô, senhor padre Senhor padre Eu quero saber A gente tá com esse problema aí na casa Tá com barulho O meu filho desapareceu O senhor tem como ajudar? Não vem com desculpa também, não Pera aí O senhor O senhor tá com conjuntivite? O quê? Eu vou sair daí de perto já Ô, senhor Alisson É, conto um probleminha aqui no olho Aqui, mas tá tranquilo Tá, tá E sobre lá dentro Vamos lá Como é que vai ser? O senhor vai querer ir lá ver? Vamos lá ver? Vamos, vamos lá dentro sim Vamos lá ver o que que é isso daí Vem, padre Vem, vem Pra gente poder espantar essas coisas aí Então, eu vou mostrar pra você Porque é uns barulhos estranhos É umas coisas estranhas lá de baixo também Eu acho que você vai conseguir entender mais, ô, ô, seu padre E o que que tá acontecendo lá É, eu tomara que ele entenda mesmo Vamos rapidinho Vem, vem, padre Vem Turzinho, cadê você, Turzinho? É, Turzinho, aparece Para de graça Já perdeu a graça Você vai ficar se escondendo aí A gente não sabe se ele tá se escondendo, cãozinho A gente não sabe o que que aconteceu exatamente Ah, caramba Ô, seu padre É aí, ó É dentro dessa porta aí É aqui dentro É aqui dentro É aí dentro Vocês ficam aqui Vixe, tá Não, não A gente vai junto A gente vai junto com o senhor Vamos lá Vamos lá A gente vai junto Pode descer Vamos lá Só que, ó Não se assuste Que eu vou fazer agora, tá? Não, tá bom Tá bom Pode ir, pode ir Vamos Vamos, padre Vamos Deixa eu te empurrar aqui Pra ser mais fácil já Não empurra ele, não Calma, cãozinho Calma, descemos Descemos aí É aqui, seu Alisson É aqui? É, é aqui É aqui, seu padre Pode entrar aí Vamos entrar Vamos entrar É, eu vou mostrar pro senhor Ó, tá vendo aqui no chão Olha isso daqui Essas manchas aqui Então, a gente pegou A gente saiu aqui embaixo E tinha esse negócio aí E a gente não faz ideia De onde que surgiu essas coisas A gente não tem noção nenhuma Não sabe o que que é Apareceu essa boneca Muito estranho Apareceu isso daí Só que o pior, ô, 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 padre O pior Ai, eu acho Qual que é a porta? Qual que é a porta, seu Alisson? Opa, eu acho que Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou no banheiro, hein Porque eu não Não tô conseguindo ficar aqui Tá me dando calafrio Tá me dando tretredeira E É melhor eu sair daqui, pai É, não é tretredeira É tremedeira Calma aí Calma, calma, calma Ô, seu padre Então É, o que acontece É ali naquela porta Ó, ó, ó Ó, tá batendo Não Não, não Então, eu não sei, ó Tem essas manchas Tem tudo E dá nessa porta A gente tentou abrir Só que a porta não abre A gente não faz ideia Por que que essa porta aqui Não tá abrindo A gente Faz alguma coisa aí, padre Eu não sei Ela, ela, ela Calma, seu Alisson Calma, seu Tá muito tenso Essa porta vai abrir Vou fazer aqui Não se assuste, tá? Vai lá, vai lá Só faixa um pouquinho Não, tá bom Eita, o que que ele vai fazer, pai? O que que ele vai fazer Nesse negócio aí? O que que será? O tur... Pera aí, padre Pera aí Deixa eu só fazer um negócio Só mais uma vez Ô, turzinho Você tá aí dentro Se tiver aí dentro Sai, sai agora aí Ninguém tá achando graça Essa brincadeira, não Ô, cãozinho É, garotinho Não deu, não Eu acho que ele não tá aí dentro, não Para, cãozinho Eu acho que ele não tá aí dentro, não Ô, padre Posso começar? Posso começar? Pode, eu não sei O que que o senhor vai fazer aí Pode fazer sim Calma, garoto Bom, eu vou começar A fazer uma oração Antes de abrir a porta Tá, beleza Pode ir lá O que que é isso? Ô, seu padre Ô, seu padre Ô, pai Ele vai desmaiar Ô, pai Ele desmaiou Ele desmaiou Ele desmaiou Ele desmaiou Calma, calma, calma Calma, ô, padre Ô, padre Bem na hora que ele foi fazer um negócio aí De oração Ô, padre Acorde, padre Ei O que que tem nesse negócio aí? O que que tem nesse negócio, hein? Ô, pai Eu não sei Mas eu não vou ficar aqui Eu tô indo embora Eu tô saindo daqui Eu não fico aqui mais nem um minuto Turzinho Cadê você? Meu Deus do céu, velho Ô, padre 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 Caramba, eu vou ter que vir Eu vou ter que acudir ali o calãozinho Pra ver se a gente tira esse padre daqui, velho Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo nessa casa, meu? Olha aí, não para esse barulho, meu Eu vou A gente vai ter que pensar em alguma coisa Não vai ter jeito Eu tô voltando, padre Eu tô voltando Caramba Esse padre desmaiou Calãozinho tá com medo Turzinho sumiu As meninas ainda não chegou de viagem Ai Eu não entro lá Eu não entro lá mais não Não entro Não entro Ô, calãozinho Calma, calãozinho Calma, calma Calma Ô, pai Calma nada Não dá Você tentou chamar o FBI Você tentou chamar a polícia Aí o padre foi tentar ajudar a gente Aí agora pega e ele desmaia O que que a gente vai fazer, pô? Eu não faço ideia, calãozinho A gente precisa de ajuda Ô, pai Eu vou te falar uma coisa A gente não só precisa de ajuda A gente precisa É de uma pessoa que Que é especialista nesse negócio aí, sabe? Que entende desses negócios de assombração Desses assuntos aí Tá, calãozinho Mas eu não Não sei Eu não sei ninguém Eu não conheço ninguém Tipo, uma pessoa assim Ô, pai Tem uma pessoa Que eu conheço Faz uns negócios Uma pessoa que é muito profissional Que não tem medo de nada Que, ó Dá porrada nessas coisas, tá? Que Passa aí esses negócios de assombração Ele não tem medo Não tem medo nunca essa pessoa Tá, calãozinho Tá, tá Vamos contratar então Vamos chamar Vamos chamar essa pessoa Quem que é essa tal pessoa aí? Como é que ela chama? Quem que é? Então, pai Essa pessoa Essa pessoa é o... Qual que é ele? Se eu era Me de mescal Vou botar um de mescal Até você Vindo nada E me da sua mãe E me fazer voar Por onde eu jamais doer E por passar dos anos Olha o que a gente vê E aí